Olá, boa tarde pessoal do sexto ano, galerinha bonita, vamos começar agora a aula de português, aula online, via live, videoconferência, e na aula de hoje nós iremos introduzir, vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo de gramática, esse conteúdo que está aparecendo na tela de vocês, na página 33, unidade 3, sílaba tônica, monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Então vamos lá, vamos começar. Bom, então na aula de hoje nós iremos tratar sobre esses monossílabos, que conforme eu disse, eu acho que ontem, o que vai acontecer? A intensidade das palavrinhas vai ser o ponto X para o nosso estudo em si. Como assim intensidade, professor? A forma como eu vou falar essas palavrinhas. Então, algumas vezes essas palavras vão ser ditas mais fracas, outras vezes elas vão ser ditas um pouquinho mais fortes e isso vai caracterizar a classificação dessas palavrinhas. Ou seja, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte ou a sílaba mais fraca. Quando eu falo de sílaba fraca, o som, a intensidade vai ser menor, eu estou falando desses aqui, dos monossílabos tônicos. Aliás, monossílabos átonos, que está aparecendo aí como a primeira coisinha aí no livro de vocês. Deixa eu até destacar aqui, porque senão eu vou ficar falando muito e não destaco. Então aqui, primeira coisa, monossílabos átonos. E, por segundo, monossílabos tônicos também. E aí, uma coisa que é interessante vocês saberem também, nesse caso, é que nós iremos tratar também da sílaba tônica, que é quando eu sei ou quando eu consigo ver qual sílaba é a mais forte dentro de uma palavrinha. Mas antes de começar, nós iremos resolver juntos esses exercícios aí. Aliás, é só um, né? Exercício número 1, na página 33. E vamos ler primeiramente essa tirinha. Vamos lá? Todo mundo lendo aí a tirinha, de uma forma silenciosa. Vai lá, vou esperar vocês lerem. No livro. Posso ler? Ou então na... É, mas é de uma forma silenciosa. Vai lá. Só você e o seu momento. A banda Muco faz ensaios de reconhecimento no local. Não, via, 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 via. Tá lendo a cabeça. Isso. É de uma forma... É leitura silenciosa. Só você aí e o seu... Só você. É o seu momento. Momento único. Vai lá. Aí depois a gente lê junto. Assim que terminar, é só... Já terminei. Então tá. Vamos lá. Letra A. Explique por que que o humor da tira é provocado pelo final inesperado, aliás, da fala no último quadrinho. O que vocês colocaram aí? Parece que vocês poderiam colocar como resposta, levando em consideração a leitura que vocês fizeram. O que que o personagem Luke... O nome dele é Luke, tá? É Luke Tantra. E o que que o Luke poderia falar aí? Vamos lá. Vamos ler, então, novamente. A banda Muco faz ensaio de reconhecimento no local onde irá rolar o show. Aí o Luke fala... É, então, está combinado. Entre uma música e outra, a gente dá um respiro. Aí, letra A. Por que que o humor da tira é provocado pelo final inesperado da fala no último quadrinho? O que que o Luke... Aliás, nós esperávamos, eu esperava que aí no finalzinho, no último quadrinho, no terceiro quadrinho, o personagem Luke fosse dizer que entre uma música e outra, a banda, ela faria algum número especial, alguma coisa assim gigantesca. Mas... O que que aconteceu? Eles precisam dar o respiro de uma música e a outra, porque algumas músicas deles são muito rápidas e difíceis de respirar? Pode ser. Pode ser, sim. Muito bem. Então, vai lá. Coloca aí. Escreva aí pra mim, Bia. E você, Luke, o que que você poderia colocar? Sogada. Não faço a mínima ideia, ministro. Opa, por que não? Vai lá. Raciocina. Porque se eles não derem o... A gente esperava algo grande, mas eles fizeram, eles falaram que... Outra coisa, não sei. Realmente não faço ideia. Deixa eu clarear um pouquinho a sua ideia. Você tá vendo aí, todo mundo tá vendo que na primeira... No primeiro quadrinho e no segundo também, tá muito aglomerado, tá muito apertado, não tá? Tá. Esse quartinho não tá muito apertado? Sim. E aí, por que que ele precisa respirar? Por quê? Não. Porque... Porque o que? O local, o local ele é o que? Ele é... Ele... Pois o local é pequeno pra tanta gente. E aí ele precisa dar um respiro, porque... Ah, eu realmente não faço ideia. Porque o local, Lu, porque o local ele acaba sendo pequeno, como tá mostrado, como tá mostrado, ilustrado aí na imagem, ele é pequeno e abafado. E aí nós, quando estamos vendo, não estamos nem se tocando dessa descrição toda que tá acontecendo. A gente tá simplesmente lendo o texto e esperando alguma coisa fantástica. Aí, de repente, ele abre a porta e fala, respiro. Entendeu? Então, esta é a resposta. Então, por que que o humor da tira é provocado pelo final inesperado da fala no último quadrinho? Porque o local da banda é o quê? Muito... É um local pequeno. Apertado. Pequeno, muito apertado, muito abafado. E nós esperávamos uma coisa gigantesca, como a Bia acabou falando aí na primeira parte. Tá bom? Escrevam pra mim aí, fazendo um favor. Já, escrevi. Beleza. Hoje, professor. Cassei o áudio. Ele que colocou assim. Cassei o áudio. É, coloquei assim. Tava dando uma vítua lá no túmulo. Tá faltando a gente. Tudo bem. Mercadeio. Leia em voz alta a fala da personagem no último quadrinho. Qual das sílabas da palavra respiro foi pronunciada com mais intensidade? E aí? Pi. Sílaba. Espí. A sílaba é mais forte. Não é a sílaba. Qual é a sílaba mais forte? Sim. Então coloca pra mim aí. Isso que é a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte é sim, sílaba tônica. Letra C. De que maneira essa intensidade foi representada graficamente? Como que eu sei que essa intensidade foi representada? Como que foi escrito? Como por causa dos vários is? Muito bem, Bia. Parabéns. Muito bem, Lu. Deixa eu destacar aqui. Deixa eu destacar aqui. Vamos ver se vai dar aqui. Ai, meu Deus. Ah, calma aí. Vou ajeitar. Primeira vez. Pela repetição da vogal I. Pela repetição da vogal I. Pronto. Pronto. Página agora 34. Todos na 34, por favor. Pronto. 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 Cat. Então, vamos ver. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Agora, deixa eu só colocar aqui. Aí. Agora nós iremos adentrar ao mundo das sílabas tônicas. Deixa eu colocar aqui. Para ver se tem mais alguma informação. Beleza. Vamos lá. Sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Eu quero que vocês coloquem aí para mim. Que cai na prova. Aliás, não cai. Diz bem, cara. Destaca para mim aí. Na parte aqui. Esse quadrinho lindo. Maravilhoso. Olha lá. Pode destacar para mim aqui. Eu estou amando essas aulas. Estou tendo muitos... Ah, está aí um torto ali. Aí... Olha que lindo. Ficou torto igual a minha casa. Está bom. O intuito era fazer com que vocês destacassem aí, tá, meninas? Vem para mim aí, coleguinha Luísa. A sílaba tônica aqui em cima? O quadrinho que você acabou de destacar. A sílaba da palavra pronunciada com mais intensidade recebe o nome de sílaba tônica. A sílaba ou as sílabas pronunciadas com menos intensidade são denominadas sílabas atonas. A sílaba atonas. A sílaba atonas. Sílaba atonas. Então, está aí. Aí tem a diferença. Se você me perguntar agora o que é sílaba tônica, o que é sílaba atona, eu vou mandar você pesquisar aí na página 34. Então, ó, vou falar para você. Vai lá, olha lá na página 34 que vai estar lá no livro. Porque agora, a partir de agora, você não deve ter mais dúvida. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Forte de uma palavra. Yes. Que é pronunciada com mais intensidade. Agora, a sílaba atona é aquela que o quê? Com menos intensidade na palavra. A sílaba com menos intensidade na palavra. Muito bem. Beleza. E aí, ó, está pedindo aqui para você revisitar essa partezinha aí. Eu vou pedir para a Bia ler, fazendo o favor. A parte do revisito. Tá. Isso, revisito. Em um encontro vocálico, quando as duas vogais são pronunciadas com a mesma intensidade, ou seja, quando são vogais tônicas, elas ficam em sílabas diferentes, formando um iato. Há, ís, vi, u, vá. Então, beleza. O que eu quero que vocês destacam para mim, eu vou destacar junto com vocês aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui o meu ilustrador. Aqui, ó. Encontro vocálico. O que é o encontro vocálico mesmo, senhoritas? Quando as duas vogais são pronunciadas com intensidade. Ah, então, quando eu tenho duas vogais tônicas, eu tenho o encontro vocálico. Anota aí do ladinho dessa apostila aí. Anota para mim aí. Encontro vocálico é o encontro de duas vogais tônicas. Anota para mim aí, fazendo favor. Encontro vocálico é o encontro de duas vogais tônicas. Ou seja, é o encontro de duas vogais muito fortes. Então, quando eu tiver a união de duas vogais, o que vai acontecer? Eu separo as duas vogais. Então, vai ficar em sílabas diferentes. Isso é o encontro vocálico, tá bom? Aí, eu tô falando nesse caso aqui de duas vogais, porque eu tô me referindo a isso aqui, ó. Ao hiato. Então, já sublinha para mim. Aqui tá um pouquinho pequeno e não tem como eu expandir mais, mas aí na apostila tá bem destacado. Essa parte aí. Destaco para mim. Hiato. Tá mais destacado, não. Tá mais... Tá aparecendo melhor. Então, quando eu tenho duas vogais, eu vou ter um caso de hiato. E quando eu tiver um caso de hiato, eu vou separar essas duas vogais. Então, por exemplo, aí no caso da palavra viúva, eu tenho vi-u-va. Então, eu tenho vi-u. Eu separo o i do u. Então, fica separado as duas vogais. Beleza? Vamos lá. Continuando. Leia para mim aí, Lu. Quando a tonicidade... Quanto à tonicidade, as palavras são classificadas em oxitonas. Paroxitonas e... Oxit... Ó, calma aí. Calma aí. Oxitonas, paroxitonas e proparoxitonas. Vai lá. Paroxitonas e proparoxitonas. Beijo, quadro. Muito bem. Então, aí, ó. Já dá pra você perceber que o livro traz uma pequena revisão do que foi já estudado por vocês, creio eu, lá desde a quarta série, quinta série, sobre a posição da fila batônica. E quando nós temos, quando nós estudamos a posição da sila batônica, nós iremos aí ter três tipos, três classificações de sila batônica. O que ele destaca aqui? Oxitona, paroxitona e proparoxitona. Então, aqui, ó. Nós temos... Aliás, vocês têm aí não só a classificação, como a explicação da classificação quanto a sila batônica e tem também exemplos pra vocês estudarem na casa de vocês. Então, o que eu vou fazer? E vocês também farão? Vocês vão destacar isso aí, porque isso aí, ó, não só cai na prova, como despenca classificando esse quadrinho aí, tá? Então, vamos lá. Pronto. Ficou até bonitinho. Olha, cheio. Classificação, característica e exemplo. Então, vamos lá. Vocês respondem pra mim. Classificação... Quando a classificação é oxitona, qual vai ser a característica, meninas? A silva tônica é a última. Muito bem. Parabéns. Primeiro exemplo. Local. 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 Cafuné. Cafuné. Forró. Baú. Baú. Depressão. Muito bem. Professor. Fala. Pode falar. Uma coisa que a gente tinha aprendido é que na sílaba tônica, a maioria das vezes, a sílaba tônica vem quando tem acento, geralmente. Quando tem acento, geralmente é a sílaba que é a tônica. Isso. No caso aí, as vogais, né? Você pode ver aqui, ó. Só não é acentuado aqui, ó. Quando não tem vogal. No caso aqui, local. Ó, cafuné. Fo, ró. Baú. Depressão. No caso aqui, o tio. Mas só que não é regrinha não, tá, Bia? Você pode ver que as outras palavras aqui embaixo terminam com vogal e elas não são acentuadas porque elas não são oxítonas. Elas são paroxítonas. Depende muito aí, então, dessa característica aqui que eu vou colocar em destaque. Quero que vocês coloquem também. Aliás, vocês já colocaram quando vocês destacaram o quadrinho. Essas classificações aqui são muito importantes para vocês estudarem. É mais uma revisão mesmo, tá, gente? Mas se tem revisão é porque a gente pode esquecer, né? Pronto. Então, paroxítona. Qual que é a característica das paroxítonas? A sílaba tônica é a penúltima. A sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona? A sílaba tônica é a antiperúntima. É antiperúntima. Agora, isso aí é regra, tá? Agora, é regra mesmo. Toda proparoxítona... Pode até anotar aí do ladinho, tá bom? Aqui, ó. Vou mudar a cor. Toda proparoxítona é acentuada. Ou tem acento. Toda proparoxítona tem acento. Pode ver aqui, ó. Música, estômago, fôlego, higiênico, público. Todas, ó. Mu, to, fo e pu. Todas têm acento. Belezinha? Sim. Colocaram aí? Anotei. Tranquilo, então. Monossílabos átomos e monossílabos tônicos. Espera só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui, por favor. Apagar as estrelinhas. 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 Monossílabos átomos e monossílabos tônicos. Leia pra mim aí, eu acho que agora é a Lu, né? É a Bia agora. Vai lá, Bia. Eu li essa daqui. Tá. A questão 1, né? Yes. 1, compare as palavras, monossílabas, destacadas na frase a seguir. Qual delas é produzida na fala com mais intensidade? Entre uma música e outra, a gente dá um respiro. O show da banda vai rolar em um espaço muito apertado. E aí, qual que é, qual das palavras, qual das palavras que é pronunciada com mais intensidade aí, no caso? Acho que é o dá, porque tem o acento. Não, mas vai ser o dá mesmo. Mas qual dá que vai ter maior intensidade? O dá da primeira frase ou da segunda? O dá da primeira frase, porque tem o acento. Muito bem, parabéns. Então, anotem pra mim aí. O dá, aliás, a palavra dá da primeira frase. O dá da primeira frase. O dá. O dá. O, ó, aí, o, cadê? O dá, pra confundir. O dá da primeira frase. Pronto, pra não confundir vocês. Foi. Foi, né? Então tá. Foi. Deixa eu apagar. Pronto. Ok. Passar pra próxima página. Vamos ver o que vai ter lá. Então, a seguir, você vai ver algumas características. Vamos lá. 3h27 agora, meninas. Vocês querem parar, tomar uma aguinha e depois a gente continua? Pode ser, eu tô com sede. Então tá. Vamos parar por aqui, aí a gente continua na próxima videoaula. Pode ser? Daqui a pouquinho, tá? Só terminar o intervalo. Tá? Eu mando o link lá. Fiquem tranquilos. Tá. Até a pouco. Até. Até.